Olha eu e o Márcio, a gente tá aqui na Project Lata pra trazer excelentes notícias pra vocês. Preste atenção principalmente às mamães, mês especial do Dia das Mães. E eles estão trazendo um desconto, um desconto de até quanto, Márcio? Desconto de até 70%, mês de maio, mês das mães. Queima de estoque aqui na loja, portanto você consegue comprar peças com desconto de até 70%. Lembrando que você pode decorar toda a sua casa e tudo com muita qualidade, né Márcio? Móveis 100% MDF aqui na Project Lata. E tem muita variedade também, gente. Vem pra cá, traga o seu projeto. Ó, aqui tá uma sugestão aí de presente pra mamãe, já pensou que bacana? Eu como mãe ia adorar ganhar. Então fica a dica, tá? Tem que aproveitar o preço, como por exemplo esse dormitório aqui, ó, preço imbatível por 5 mil reais, é isso? Dormitório completo, com cama, criado e guarda-roupas por 5 mil reais. Tudo isso por 5 mil reais e tem muito mais. Se você quiser pode acessar o site www.projectlar.com.br. O telefone é 24-010-1-2-5. O endereço? Avenida Silvestre Pires de Freitas, 289. Project Lar, vem!